Ó, ontem teve jogo atrasado da vigésima rodada do Brasileirão, deixa eu mudar de assunto aqui, né? Muita pipoca! E adivinha, hein? O Corinthians voltou a vencer. Bateu a Chapecoense na Arena Condá. Vamos ver. Não foi fácil vencer a Chapecoense. O timão não conseguiu criar e nem impor aquela velocidade que estamos acostumados a ver nessa temporada. No primeiro tempo, até colocou a bola no gol. Mas o Juizão anulou de forma correta. No lance, Rodriguinho colocou a mão na bola. Na segunda etapa, o jogo ia se encaminhando para o fim assim mesmo, no 0x0. Só que aos 44, o artilheiro Jô conseguiu empurrar com o pé direito para o gol e garantiu a vitória do líder Corinthians. Era um jogo que a gente tinha que fazer hoje com segurança, pelo resultado adverso dentro de casa. A gente tinha que levar pontos daqui, um ou três, né? E a gente foi abençoado aí com o gol no final do jogo. Está abençoado com o Campeonato Paranaense que está fazendo o Corinthians, né? O brasileiro, né? Você está vendo a diferença do Corinthians para o Grêmio segundo colocado? Gente, é impressionante. É difícil alcançar, né? É, vamos ver. Cadê aí a tela, ó? Corinthians, 50 pontos. O Grêmio tem 10 a menos, 40, né? Santos, Palmeiras fechando o G4. Aí, ó, o Atlético ali, ó, está na cola, né? Com 30 do G4, na sétima posição. E cadê o Coritiba? Tem que virar a página para mostrar o Coritiba, tá lá, ó. Olha lá o Coritiba. O Coritiba é o décimo quarto colocado, tem 26 pontos, exatamente três pontos à frente da zona do rebaixamento. Certo?